Olá pessoal, meu nome é Giancarlo Zanazzi, executivo da CDL Chapecó e hoje estive participando aqui do Chapecó Notícias, na primeira hora. Bem pessoal, o objetivo foi principalmente falar um pouquinho sobre a programação de Natal, todos estão vendo aí a nossa praça muito bonita com nova iluminação, nos próximos dias nós teremos aí toda a parte da Avenida Getúlio Vargas também com uma iluminação extremamente bonita, já no mês de dezembro e meados de dezembro devemos ter também o Eco Parque, isso tudo é uma parceria entre a CDL e a Prefeitura Municipal, então isso tudo é para que a população possa perceber nesse Natal, nesse Natal onde a gente retoma a nossa esperança, retoma a nossa movimentação em relação ao que era pelo menos dois, três anos atrás. Muito bem, além disso, nós temos a casinha do Papai Noel na praça, onde você pode, as famílias, além de visitar o Papai Noel, podem, as crianças podem deixar suas cartinhas solicitando alguma coisa para o Papai Noel e a população em geral tem a condição de adotar essa cartinha para fazer o Natal de alguma família, de alguma criança muito melhor. Então, acreditem, essa realmente é uma oportunidade muito mais para quem dá do que para quem acaba recebendo. Em relação à nossa expectativa aí para esse período de Natal, de vendas agora natalinas, a nossa expectativa é de um crescimento aproximadamente em torno de 7% de crescimento, diferente talvez de outras realidades do país, mas nós temos aqui uma condição muito favorável, onde o crescimento e a movimentação econômica se dá de forma bastante intensa, até porque nós também atraímos aí toda uma população ao redor de Chapecó que acaba vindo para a nossa cidade. Isso alerta também o nosso lojista para que se prepare, para que crie alternativas, opções de pequeno valor, de valor médio e, por que não, valores maiores, além das condições de pagamento. Então, aproveitem esse momento, nós estamos já ainda antecedendo o Natal num período aqui de Black Friday, nessa semana, essa sexta-feira, é o dia oficial da Black Friday, então, nós já estamos num período de muita movimentação de vendas e já encaixa no início de dezembro em relação a tudo isso. Desejamos aí que todos tenham o melhor resultado possível, que as pessoas aproveitem esse Natal e que seja, de fato, um momento de renovação.